O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, vejam o seguinte, depois de desenhado esse processo aqui Eu vou confessar a vocês que não estou muito feliz com o resultado E deveria pesquisar uma maneira melhor de fazer o acabamento disso Isso aqui está muito princesinha Disney, ok? Mas tudo bem, o que eu queria mostrar para vocês é que eu posso limpar aqui Ficar única e exclusivamente com este fio, este contorno aqui Vejam, eu tenho três layers aqui, esses dois layers vieram de grátis Ao setar o 2D Animation aqui O Ink eu coloquei, eu adicionei e o Ink é a minha limpeza Então eu posso vir aqui ao fio e vou detonar meu ink por enquanto Não deixo ele trabalhar, vamos vir com o fio aqui E a gente vai vir aqui ao grey Vejam, em princípio eu não vou mexer nesses valores aqui Mas muito provavelmente é uma grande chance de dar tudo errado Ok? Vejam, isso aqui é o thickness para eu fazer este tipo de acabamento aqui, draw Eu vou entrar com o fio, ok? Vejam, eu estou com o mouse até agora E o mouse, eu já percebi o seguinte O mouse e a canetinha aqui da tablet Eles dão resultados completamente diferentes E uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é o seguinte Quando você tem um modelo muito esbelto como este aqui Vejam só, isto aqui está errado Por que está errado? Porque muito provavelmente eu estou fazendo no Ink e não no Fuse É muito esquisito este controle aqui Vejam, uma vez que eu tenho Eu consigo Pintar, preencher as áreas aqui Mas, algumas coisas vão acontecer de errado Uma delas é esta aqui Ou seja, o que significaria isso em tese? Significa que algumas áreas estão abertas aqui Porque estão abertas, ok? Elas não deveriam estar abertas Deixa eu ver isto aqui Isto aqui faz, isto aqui pinta, isto aqui pinta A área que ele está considerando aberta é esta aqui Se eu clicar aqui, puf, ok? Eu perco tudo Veja, se eu fizer aqui, isto aqui, isto aqui é um inferno Por que? Quando eu vier aqui Não está pintado mais nada lá para baixo Eu preciso dar um CTRL Z Para conseguir a minha área inteira pintada Esta área eu consigo pintar Esta aqui, vejam, esta aqui já não Algo errado com ela Aqui, provavelmente sim Aqui, provavelmente sim É muito louco Porque a parte de cima Vejam, esta parte ele não reconhece A outra parte ele reconhece Bom, um, novamente Para não dar problemas aqui Vamos ver se eu consigo Veja, a princípio eu estou preenchendo Tudo de cinza Para ver quais são as áreas que serão litigiosas Ok? Nada além disso Então Essas áreas aqui me parece que não são litigiosas Como vocês estão vendo Ela pinta tudo Ok? O que não pintar aqui Tudo bem Funcionou O que não funciona é esta parte aqui Bom Para falar a verdade com vocês Eu não sei como resolver isso Porque vejam aqui Se eu vier aqui Eu consigo pintar a área interna Consigo pintar a área externa Provavelmente não consigo mais pintar esta área aqui Esta aqui até conseguir Ok? Vamos ver se Esta aqui não vai conseguir também Não Também não Está toda aberta O que quer dizer isso? O que quer dizer é que Muito provavelmente Vamos vir aqui É Isto aqui deve estar fazendo a diferença Talvez Isto aqui aberto desta maneira Não é funcional Então existem alguns trupos Mas nenhum deles está funcionando aqui Vejam Eu posso vir aqui E por um instante aqui Fazer uma linha de fechamento aqui Vejam Isto aqui Um fechamento aqui Pronto Fechei isto aqui Será que isto agora me propicia? Vejam só Propicia que eu Ctrl Z aqui Eu não quero este pontinho Propicia que eu consiga preencher agora? Não Mas alguma área deve estar Ainda considerada aberta Então como é que a gente faz isso? Bom As áreas de litígio aqui Elas são provavelmente esta aqui Vejam só Vou fechar isto aqui Eu vou ser quase que obrigado a pintar tudo na raça Vocês vão ver que é meio complicado isto aqui Vejam Eu queria que o objeto não me desse este tipo de problema Está me obrigando a Está me obrigando a procurar Vamos ver Onde é que ela Onde que ela está Gerando este tipo de problema Vejam que Posso vir aqui por exemplo Fechei tudo isto Mesmo assim Mesmo assim Eu vou continuar clicando Ele vai continuar Me dizendo que tudo está errado Isto aqui é muito complicado Para falar a verdade Vejam só Ele não pinta esta área Não considera esta área Uma área fechada Esta área é uma área que está aberta Por que ela está aberta? Eu gostaria de saber Porque Como vocês estão vendo Ela não está aberta aqui Deixa eu ver se eu vier aqui E fizer Opa Se eu vier aqui E fizer Pegar tudo isto aqui Isso aqui Ele é muito sutil Muito simples Ok O Bom Vamos ver Eu estou tentando fechar o mais possível Para vir aqui Puff Continua aberta Como vocês podem ver Tem algo bem errado aqui Que vai me obrigar A fechar quase tudo Na forçada aqui Ok Olha Eu não gosto Não gosto de trabalhar Com esta ferramenta Esta ferramenta Horrível Ok Mais horrível ainda Ela é muito sensível E ela não consegue Parece um Parece um lazy mouse Ok E conseguir fechar Essas coisas É realmente um absurdo Veja Eu estou Estou partindo Para ignorância Aqui Porque eu quero fechar Essa tralha E estou com dificuldade E a caneta É muito Muito ruim Para fazer Para fazer Esse tipo De coisa Vamos ver É Se eu fechar aqui Fecho aqui Fecho aqui Forçada Não Aqui Não Aqui não Aqui Pronto Bom Isso aqui É que é isso Isso aqui É o meu boneco Fechado Ok Não queria que fosse Dessa maneira Acho que está tudo Muito ruim É E muito provavelmente Ele vai me dar Muito trabalho Para conseguir Esse fechamento Aqui Mas é isto Ok Em tese Minha bonequinha Ela está Fechada E é isso Que eu precisaria Dela No momento Ok Bom É Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo Acho que Entre mortos E feridos Dá até Para a gente Tentar fazer Alguma coisa Com isso aqui Vou dar um Save As Só que Dessa vez É mais Porque Save As Porque Objeto Para mim Eu considero Pronto Por enquanto É isso aí